Digno do meu louvor, só Tu és Senhor Digno da minha vida, Tu és Senhor, eu sou Teu Nome que é sobre todos, é o Teu Jesus Fonte da salvação, só Tu és Jesus Digno da minha vida, Tu és Jesus, eu sou Teu Santo, és incomparável, és inigualável Abre os meus olhos, Senhor Mostra quem Tu és e enche o meu coração Amor que faz mudar o mundo Digno desta canção, só Tu és Senhor Digno do meu louvor, só Tu és Senhor Digno da minha vida, Tu és Senhor, eu sou Teu Digno que é sobre todos, é o Teu Jesus Fonte da salvação, só Tu és Jesus Digno da minha vida, Tu és Jesus, eu sou Teu Oh, eu sou Teu Santo, és incomparável, és inigualável Abre os Teus olhos, Senhor Mostra quem Tu és e enche o meu coração Mostra quem Tu és e enche o meu coração Abre os meus olhos, Senhor Abre os meus olhos, Senhor Mostra quem Tu és e enche o meu coração Mostra quem Tu és e enche o meu coração Mostra quem Tu és e enche o meu coração Fundamento Eu vou confiar Somente em Ti Não vou ser abalado Eu vou construir Somente em Ti Amor 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Aleluia, nós vamos declarar bem forte A perseguição não parou A igreja O Senhor não parou A igreja Os leões não pararam A igreja do Senhor O inferno não pode prevalecer Vamos avançar, não vamos parar de crescer Ninguém pode parar A igreja O Senhor A perseguição A perseguição não parou A igreja A perseguição não parou A igreja Os leões não pararam A igreja do Senhor O inferno não pode prevalecer Vamos avançar, não vamos parar de crescer Ninguém pode parar A igreja do Senhor Declare bem forte Não caminhamos Declare Sim, Deus que nos move é o Senhor Oh, nós somos Deus em Ti, Senhor Nação santa Samos a igreja Vivemos por fé Estamos de pé As calma As calma A perseguição não parou A igreja do Senhor O inferno não pode prevalecer Vamos avançar, não vamos parar de crescer Ninguém pode parar A igreja do Senhor Aleluia Glória a Deus Nós somos a igreja do Senhor Amém E nós declaramos Aleluia Aleluia Senhor Aleluia Amém Amém Ele venceu a morte Mudou a minha sorte Desvestou da rebelião O sangue derramado Tudo foi consumado O clamo perfeito de Deus Do poder do pecado Já não sou mais escravo Vou celebrar com gratidão Com gratidão Aleluia Jesus me amou Me reconciliou Eu sou livre Pelo Seu amor Sua graça Na morte me entrou Ele venceu a morte Ele venceu a morte Mudou a minha sorte Desvestou da rebelião O sangue derramado Tudo foi consumado O clamo perfeito de Deus Do poder do pecado Do poder do pecado Já não sou mais escravo Vou celebrar com gratidão Com gratidão Eu sou livre 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 Ele venceu a morte Eu sou livre Ele venceu a morte Ele venceu a morte Ele venceu a morte Ele venceu a morte Sim Eu sou livre Sua graça Morte e mil Aleluia Jesus me amou Seu sangue Me reconciliou Eu sou livre Pelo seu amor Sua graça Morte e mil Aleluia Aleluia Nos reunimos em teu nome É dia de festa Nós vamos te adorar Tudo já está preparado Estamos todos juntos Viemos pra te exaltar Aqui Jesus Tu és o centro Reverenciado O único adorado Entre nós Reconhecemos tua glória Sua grandeza Refrago vocês Vai Jesus Jesus Como Davi pulou em tua presença Também vamos Pois podemos te sentir Eu disse um Um, dois, três, um Pulamos porque tu estás aqui Nos reunimos em teu nome É dia de festa Nós vamos te adorar Tudo já está preparado Tudo já está preparado Estamos todos juntos E queremos pra te exaltar Aqui Jesus Tu és o centro O reverenciado O único adorado Entre nós Reconhecemos tua glória E tua grandeza Jesus Nós celebramos o teu nome A tua alegria está aqui Como Davi pulou em tua presença Também vamos Pois podemos te sentir Jesus Nós celebramos o teu nome A tua alegria está aqui Como Davi pulou em tua presença Também vamos Vamos juventude Vamos Um, dois, três Tira o pé do chão O que tu estás aqui O que tu estás aqui Joga a mão lá em cima Bate palma Vai Pula a luz Pula a luz Porque tu estás aqui Jesus Jesus Nós celebramos o teu nome A tua alegria está aqui Como Davi pulou em tua presença Também vamos Pois podemos te sentir Eu disse um, dois, três E pulamos Porque tu estás aqui Por que tu estás aqui Pulamos Porque tu estás aqui Eu disse um, dois, três Eu disse um, dois, três Deixa Deus Deixa Deus tomar o controle Do seu coração Do seu coração Sei que nada Pode te surpreender Ontem, hoje Que tu estás aí Eu disse um, dois, três Eu disse um, dois, três Eu disse um, dois, três